E aí galera, dessa vez estamos chamados elevador galera, então bora vamos jogar o elevador Pera aí, pera aí Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tá, o que acontece agora? Entra o lugar galera, tá, vamos ver esse andar, aqui é um andar muito legal, beleza, tem uma cadeira, tem um, tem, está chovendo, tem umas árvores É uma rua que eu andaria? Não, eu pensei que era, porque, caraca, nossa, agora ficou alegre, agora deixa eu ver Galera, já volto aqui, deu um bug Galera, voltei, consegui voltar aqui, agora eu vou entrar de novo, e agora eu quero o segundo galera, porque eu tô passando esse elevador Deu, cara, deu o segundo agora, eita, foi o segundo agora, que que é isso agora, ele tem uma cabeça, o cara com uma cabeça Ih, fechou, beleza, já que a gente foi pro segundo andar, vamos pra o terceiro Ih, o pato, ih, tem um bicho aqui, apareceu, apareceu, tem um alien, haha, o alien tá aqui galera, ó Ele tá falando que quer dormir, não, ele tá falando, caraca, tem um alien aqui, mano, tem um alienígena aqui, cara Meu Deus, tem um alienígena, eu acho que eu nunca, eu acho que eu nunca fui em um elevador e tem um alienígena aqui Eu amo humanos, ele tá falando que ama a gente, mas eu não amo esse bicho mal, viu Ele, 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 ele pega a gente e faz uma coisa com a gente Eita, que que é isso? Que que é isso hein galera? Ai, eu acho que vai matar, ai, eu falei, eu falei que ia matar Mas não nos matou, vocês são bichos fracos Eita, tem um, esses robôs, tá, tá muito estranho Eles tão dançando, não, eles tão, que que é isso galera, que que vocês tão fazendo? Antes de jogar esse jogo aqui, comenta aí o que eles estão fazendo, porque eu não sei o que eles estão fazendo, não. Deixa eu ver aqui. Robôs dançarinos? Não, esses robôs não são robôs. São robôs, galera? Comenta aí embaixo. Fechou. Então. Agora eu quero ver quem vai ser. Quem vai ser? Um alienígena. Boa, galera. Eu nunca cheguei esse mapa. Mas, tudo bem, né? Bora ver o que vai acontecer. Você não... Não... Nesse elevador, galera. Bora ir pro quarto andar. Eu acho que vai me levar a sério. Deixa eu ver. Ele quer dormir. Vamos ver. Vai, abre essa porta. Abre essa porta. Eita, pica. Que que é isso? Ah, não. Ah, não. Que que é isso, galera? Que que é isso? Que que você tá fazendo? A gente vai morrer? Ah, não gosto nisso, não, galera. Tá caindo água. Ah, tem água, tem água. Sobe. Sobe aqui, galera. Sobe. Sobe, inscritos. Sobe. Sobe, meus inscritos. Sobe, caraca. Tem muita gente. Ai! Estamos indo, estamos indo, estamos indo pra água. Uuuuuh. Ai, que molho. Não, não, não. Caraca. Sobe, sobe. Sobe. Ufa. Acabou. Fecha esse andar. Fecha. Nossa. Já foi muita coisa. Já foi... Já foi aquele... Já foi aquele negócio triste. Já foi aquele... Aquela... Aquela casa... Branca... Cinza. Já lamos agora a cabeça. Já vimos quem mais. Já vimos robôs, lançarinos. Já vimos também agora... Agora a água. Qual será que vai ser, cara? Qual será que vai ser? Não sei, cara. Espero que seja uma coisa legal. Não uma coisa assim, né? Eita, pega. Eita, o que é isso? O que é isso? É um... É um... É um guardião? Ah! É um cavaleiro? Nossa. Nossa! A batalha vai começar com eles. Com esses dois. Atacar! A batalha vai começar, galera. Menina, basta menino. Quem vai vencer? Eu acho que ela venceu. Não. Acho que todo mundo... Empatou. Todo mundo empatou. Meu Deus. Tá. Quero que a cabela acionada. A cabela acionada. Eita. Perce a porta. Isso, galera. Fechou. O levador. Quero ver qual vai ser o próximo andar. Abre essa porta. Abre essa porta, galera. Abre essa porta. Tá. Já vimos, já vimos muita coisa, cara. Meu Deus. Não quero nem saber qual vai ser. Porque eu não vou nem falar... Não, mano. Nem vou falar uns spoilers desse jogo. Vocês têm que saber. Se vocês nunca jogarem esse jogo, eu não vou dar spoiler nos mapas desses andares do elevador, galera. Não vou falar. Eita. Eita. Chegamos. O que é isso? O que é isso? Onde que estamos? O que é isso? Pera, estamos em um bar. Galera, olha. Estamos em um bar. Caraca, estamos em um mar. O que é isso? Sei que eu vi tubarão. Não usou peixes. Cadê? Cadê? Eu quero ver, galera. Quero ver. Deixa eu ver. Não estou deixando ver. Tá, vou ver aqui. Não, sai. Tem um tubarão, galera. Tem um tubarão. A gente vai se comendo, eu acho, hein. Sai, tubarão. Sai. Ainda bem que não entrou no elevador, né? Abre o décimo. Abre o décimo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, galera? São nuvens. Ok. O que essas nuvens vão fazer? O que é isso, galera? O que é isso? Vai abrir, galera. Vai abrir. Vai abrir. O que é isso? É o Shrek. É o Shrek. Olha o outro. É o Shrek, galera. É o Shrek. Shrek. É o Shrek. O que você está fazendo no meu pântalo? É o Shrek, galera. Olha aqui o Shrek. Cara, que massa, galera. Tem um Shrek aqui, mano. Tem um Shrek, mano. Um Shrek. Sou muito fã do Shrek, galera. O que você acha do filme do Shrek? Comenta aí embaixo. É o Shrek, mano. É o Shrek. O Shrek. É o Shrek. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui Shrek para todo mundo saber. Shrek. 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 Ah, de novo esse, cara. Ah, de novo. Ah, não. De novo esse, né? Ah, não. A gente tem um braço, mas tem uma boiça, tem uma boiça, tem uma boiça. Molhados! 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 Aiu! 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 Não! Não! Aiu! Que chocada! Que chocada! Aiu! Meu Deus! Meu Deus galera! oi galera esse Shrek tá meu Shrek galera Shrek Shrek galera Oi Shrek Cadê sua calça galera? Cadê a casa do Shrek galera? Ele tá pelado? Não, ele tá sem calça galera Ele tá sem calça ou será que foi o bug do Shrek? Olha isso, o que ele vai falar galera? Quem falou? Vai falar o que? O bolinho grita Ah, de novo esse Que foi eu Versus aquele car... Ah, é... Essa batalha vai começar, galera Vai começar a batalha Quem vai vencer? Ah, esse vai vencer, eu acho Eita, peca A batalha começa Começou E batou todo mundo Nossa Ah, galera, meu Deus, ó Vamos pra última e a gente Cerca esse vídeo aqui, pode ser, galera? Agora vamos ver Vamos pra última pra finalizar o vídeo Vai começar Vai começar Aí, ó, viu? 2, 3, 1 Abra o tessíssimo Pode abrir, pode abrir que eu tô Que eu quero Que eu quero Que eu quero conhecer o outro andar Vai, eu quero conhecer Não o mesmo andar Não, bota no tubarão de novo Não quero tubarão Vai Ah, galera O que que é isso? Galera, o que tem que fazer? Parcour Parcour, galera Cadê o parcour? O que é isso? Deixa eu ver Ai O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Ai, morri Tá, galera Eu morri, galera Tá, tá, galera Galera, eu morri, galera Mas então, esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixe seu like Então é isso Tchau